Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, eu vim na Ford buscar umas peças aqui e eu vi essa belezura aqui, galera Não é muito forte nosso, né? É caminhonete, mas não deu pra passar despercebido E ainda o pessoal falou assim, olha, tá test drive, eu falei, ah, vá que é test drive Então nós vamos dar a volta do Mustang galera, curta aí e vamos devagarinho Vamos ver se a gente faz um vídeo aqui, explicativo um pouquinho, dá uma volta no carro Sentir um pouquinho do prazer do carro E ó, e quem quiser comprar, certo? Eu tô aqui, vou passar as vendedoras Deixa elas falar um pouquinho aqui do carro e apresentar elas mesmas E você entra em contato com elas, beleza? Ah, galera, essas são as vendedoras da Ford, eu tô na Ford Bauru, certo? Ford Simão, então, segue o vídeo, você apresenta Oi, eu sou a Célia, meu telefone é 99704 1887 Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila, tô aqui na Ford Simão Dizendo que vai ter várias novidades pra vocês aqui, tá? Vai chegar a Trans, vai chegar a Bron, vai chegar a Ranger Black Então vai ter muitas opções pra vocês escolherem, tá bom? Então aqui é a disposição, sejam bem-vindos Então, assim que chegar, aí vocês entram em contato conosco E a gente vem aqui, faz a apresentação das novidades, né? Você falou do Bruno que vai vir, né? Então são novidades aqui pro Brasil, né? A Trans Vários, vários poderos, vários carros Agora eu sou a linha top E a Ford continua, e eu de continua Agora nós vamos chamar do Bruno, que vai falar sobre o Mustang Olha lá, Bruno, cadê o Bruno? Vem aqui, Bruno Esse é o Bruno Olha lá, Bruno Eu quero que mais entende sobre o carro Não pode se mover Olha lá, Bruno, é como você agora, menino? Olá, pessoal Essa aqui pra apresentar pra vocês é a versão top com o Mustang Uma evolução do GT, né? Que é a versão Black Shadow No caso, é a versão única aqui no Brasil Mas é o que a Ford tem de melhor pra trazer pra vocês Aí as principais diferenças aqui nesse pergunte Em relação ao Mustang GT Fica no kit de som dele Que passou do Sony Shaker E em novo, que é o Bang & Ory Continua com 12 cabos, sabe falando Porém, um Sony de muito maior qualidade E também a estética dele, né? Que agora ele veio do teto preto e Black Piano Teto, aerofólio Novas rodas Novos modelos de roda E também todas as faixas que vão personalizar Tanto a parte do capô A lateral do veículo E pintura Black Piano também, né? Ai, que legal 5.0 Na grade Na gradinha também Simula do Mustang também Ai, meu Deus do céu Esse é sonho, hein? Com certeza Esse é o sonho Eu vou poder dar uma guardinha? Com certeza Amar Abre o coração Pra nós ver ele Oh, meu Deus do céu O que é isso? Que que é isso? É o coração do nosso Mustang, né? Esse é um V8 mesmo caprichado É biturbo ou não? Não, é aspirado Aspirado? É o V8 aspirado 466 cavalos aqui no Brasil Certo Aí, exemplo aqui Tem entrada de meio Ou é assim Essa versão? Não, é essa versão Certo É isso aí Então, galera Tá apresentado Agora vocês seguem O próximo vídeo Que vocês vão ver Eu vou dar uma volta Bora fazer o teste Valeu? Fui!